Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar duas plantas simples, baratas, fáceis de encontrar, pra você ter no teu quintal, pra cabrar, pra afastar, pra repelir pulgas e carrapatos. Realmente elas são sensacionais. E também vou te dizer três antipulgas, que eu comprei e achei top de linhas bons e baratos. Então esse vídeo tá completasso, tu vai aprender muito, vai te ajudar muito a eliminar, a acabar com pulgas e carrapatos no teu cachorro. Já vou te pedir, compartilha, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho, que eu vou continuar te trazendo dicas importantes e baratas. E não deixa de ver sabonete febo. Será que ele acaba mesmo com pulga e carrapato, como dizem aí na internet? Pois eu fiz o teste, olha o resultado aqui nesse vídeo. Então família, com a aproximação de dias mais quentes, mais úmidos, com essa onda de calor, sabe o que que acontece? Pulgas e carrapatos se proliferam que tu não tem ideia. É muito fácil criar uma infestação de carrapato, uma infestação de pulga no teu pátio. E pode ter certeza que isso vai atingir teu cachorro. Mas tem duas plantas super baratas que tu encontra em qualquer lugar, que se tu colocar no teu quintal, pode ter certeza que vai diminuir muito a incidência de pulga e de carrapato. É uma defesa natural contra esses parasitas. E por quê? Porque elas costumam liberar aromas, cheiros que os carrapatos e as pulgas detestam. E isso vai diminuir sim a probabilidade de ter uma infestação dos carrapatos ficarem no teu quintal. Mas professor, fala logo quais são afinal essas plantas. Família, uma delas é o alecrim. Ele é simplesmente muito aromático. E o perfume dele, que pra nós é agradável, pra pulga e pro carrapato funciona como um excelente repelente. Ele também vai ajudar contra ácaros e até moscas. Eu vi pessoas que tinham um quintal pequeno começarem a colocar alguns ramos de alecrim espalhado pelo quintal. E o resultado foi muito bom. É claro que é uma planta que não é tão grande. Então você teria que ter, de repente, alguns pés plantados. Ele é de fácil cultivo. Eu mesmo tenho aqui na minha casa. Ele também serve como tempero humano. Ele é excelente. Agora eu vou te falar uma outra planta, que ela é maior. Então o poder dela de liberar esse aroma, esse cheiro que o carrapato detesta, é melhor que o do alecrim. Que é o absinto, muito conhecido como artemísia. E ela repele naturalmente pulga e carrapato. Pra mim, é melhor que o alecrim. Então já deixa o like se esse vídeo tá te ajudando. E compartilha pra gente ajudar mais gente. E olha o tamanho dessa planta. Então realmente tu não tem ideia do odor que ele exala. E daí tu vai me dizer, mas professor, será que só isso funciona? Outra dica pra ti é manter a grama do teu pátio sempre curta. O carrapato detesta a grama curta. E quando a grama fica muito curta e vem o sol, isso ajuda a eliminar essa praga. O pátio limpo também é fundamental. O teu pátio tem que tá super limpo e com a grama bem curta. Mas daí tu vai dizer, professor, o meu pátio tá limpo, a grama tá curta, não tem sujeira. Eu até tenho essas plantas. O que que tá acontecendo que volta e meia eu vejo um carrapato? O meu cachorro tá com antipulga, tá com anticarrapato e volta e meia vem um. Família, o bicho é ninja. Se o teu vizinho, por exemplo, tem um cachorro e ele tem carrapato, tem carrapato no pátio dele, tu sabe o que que pode acontecer? O carrapato pode subir o muro, descer e ir pro teu pátio. Por isso que é importante a grama tá curta, você ter essas plantas, o teu pátio tá limpo. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar a evitar a proliferação desse animal. Daí agora tu também deve tá curioso, professor, tu disse que ia falar antipulga e anticarrapato bom e barato. Então eu vou começar te falando uns de uma geração anterior. Eles não são os mais modernos, mas pelo custo-benefício ele funciona e funciona bem. O primeiro deles é o Neopat. Eu já usei aqui com os cães e achei ele muito bom pelo valor. Pra você ter uma ideia, o Neopat pra cães de 10 a 20 quilos tá custando R$ 24,90. Então ninguém pode dizer, ou muita gente não vai poder dizer, ah, eu não tô usando antipulga e anticarrapato no meu cão. Vai de Neopat porque ele é muito bom. O Efipro também, pra 10 a 20 quilos já vai subir um pouco mais, mas ele também é excelente, tá R$ 49,00. E também temos o Frontline, ele é mais caro, mas mesmo assim tem uma eficácia muito boa. Eu prefiro o mais barato, então eu dou uma pesquisada e vejo aquele que tem melhor custo-benefício. Neito vai dizer, mas professor, não tem os mais modernos? Claro, nós vamos ter aqueles de quarta geração, que é o Simparique, o Bravecto, o Nexgard, o Credele. Eu já usei todos eles, família, e fiz um comparativo super mega detalhado. Por que esse é melhor que aquele? Qual que ganha? E tu pode conferir isso tudo aqui nesse vídeo. Mas eu já vou te adiantar, na minha opinião, na minha experiência, o melhor antipulga e anticarrapato no sentido de custo-benefício é o Simparique. Ele vai pegar pulga, ele vai pegar carrapato, ele vai pegar algumas sarnas, e pra mim é o melhor. Na embalagem vai dizer que vai durar um mês, só que na prática aqui comigo ele dura bem mais, família. E naquele vídeo eu te revelei quanto tempo. É claro que você vai seguir o que a embalagem diz, a bula diz, mas na minha experiência ele acaba durando mais, por isso custo-benefício dele. A gente também comprou o Nexgard Spectra, isso mesmo, esse lançamento que promete, inclusive, pegar vermes. E a gente fez esse vídeo aqui que tá completasso. Outra dúvida muito importante da galera é, será que eu posso dividir o comprimido de Simparique? Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Tu vai lá e compra o Simparique de 60 quilos, e tu tem três cães de 20 quilos. Então você pega aquele comprimido, que dá pra 60 quilos, e divide em três. Em tese, 20 quilos pra cada um, ele estaria funcionando contra pulgas e carrapatos. E aí gera aquela polêmica. Será que pode? Será que não pode? Muitos especialistas vão dizer, não tem problema nenhum. E o que a empresa diz? A empresa diz que a mistura não seria homogênea, ou seja, o princípio ativo não tá distribuído igualmente naquele comprimido. Então você poderia, ao cortar ele, dividir, dar pro teu cão uma dose a mais ou uma dose a menos. A dose a menos é muito preocupante, porque em tese, o teu cão não estaria protegido se tu desse uma dose menor. Então eu fiz um super vídeo mega completo, aqui, que tu pode ver por que não é recomendado você dividir. Mas é claro, muitos especialistas vão dizer, você pode dividir, não tem problema nenhum. Por isso que o melhor seria tu perguntar pro teu médico veterinário se dá pra você fazer isso. Tu costuma comprar um comprimido maior, por exemplo, de 60 quilos, como eu te falei, e dividir e dar pros teus vários cães? Comenta aqui se tu faz isso, se tu vê resultados, se tu já teve problema, porque a tua opinião é muito importante. Pra fechar o nosso vídeo, 4 rações boas e baratas pra te economizar. Apertou a verba, tá sem dinheiro? Olha esse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Esse vídeo te ajudou? Fez sentido? Então já deixa esse like, compartilha pra gente ajudar a galera. Te escreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.